São três, são três voos É só o jeito que eu não vejo ninguém O cara tá caindo tudo do lado direito lá Tem uma cola aqui já Tá, eu vou pegar ele Airdrop Caiu mais aí Caiu diretamente nas placas de larga que tem um DT1 aqui DT2 Tem mais um que tem Derrubei ele também DT1 Ó, o cara caiu no lau Dois da montanha Deixa eu ver Será que vão subir pra cá? Ou vaza Ó, dois dentro do Campaldi Dois dentro do Campaldi aqui ó Derrubei um O outro no mesmo lugar Derrubei também Atrás de vocês, nas costas aqui Inimigo avistado Inimigo avistado, estou sob fogo Um tiro, um tiro Um tiro Caraca, a Sniper é tão grande que ela treme toda, velho Inimigo avistado Inimigo avistado Matei DT1 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 Um tiro no drop, boa Lá eu deitei todo mundo lá Inimigo avistado Inimigo avistado DT1 Muita gente aqui embaixo DT1 Cuidado, ô Mikes, do teu lado tem cara atirando de Sniper Mikes Finalizei um. Botei, Niquens. Falei finalizando o drop. Comprou aqui comigo, comprou aqui comigo. Double kill. Que isso, Chucky? O que eu fiz com esses caras aqui, velho? Comprou aqui comigo. Nossa, eu dei uma balinha de sniper no cara aqui de baixo. Eu vou pegar minha Hamilton aí, ô. Eu vou pegar em cima da casa aqui, velho. Dirija-se, é o alvo. No meio do aberto, no meio do aberto. Boa. E o outro caiu mais pra trás no container. Isso. Isso, rusho, velho. Um tá minhado, Leon. Pode matar ele. Isso. Vou minhar o outro pra você. Ele vai sair dentro do campalder, tá? Ele tá nesses caminhãozinhos de guerra aí. Tô tomando costas, velho. Chegando. Ai, comigo. Ai, acabou. Miei ele pra você, Leon. Boa. Ele tava um tiro. Mano, o meu jogo, eu comprei vocês, aí minha arma recarregou, eu não fiz mais atirar, velho. Tem uma escara elecinha, mano. Vamos aqui, ó. Quatro cara na minha direita, fodeu. Quatro cara na marcação. Derrubei mais um aqui fora. Ganhamos. Ganhamos. Achei que o meu boneco tinha atolado na lama, velho. Nossa senhora, mano. Matei quantos nisso aqui, velho? Dez. Matei quatro.